Uau, fã internet! Eu sou o Tutu e hoje estamos aqui galera Para mais um vídeo do canal trazendo pra vocês O nosso 4to episódio Da nossa série De Friday Night Funk Hoje a gente vai jogar A semana 5 e a semana 6 Que é a ultima semana Vamo apertar o intro porque a gente hoje vai jogar A semana 5 e a 6 Tamo aqui galera Lembrando que a gente vai jogar no hard né Tamo aqui e já vamo ver que tem a mãe e o pai e eles tão em cima do trono, sei lá, com uma arma mas vamo lá ae galera, já foi nossa, travou, tá, foi nossa, calma, onde a gente tá? tá, o pai tá vestido de Natal tem um papel noel, botando uma arma aqui rapíssima meu Deus, meu Deus já, já, já já, mano, que tá, aí tem a namorada tá vestida de Natal também, tem várias pessoas aqui em cima tem um cara babando calma aí tem o Henry Sickman, mano, ali em cima no canto inferior de ele vocês podem ver ele, tem um galo tem o cara lá babando que eu conheço ele, mas eu não sei o nome dele eu vou assim mesmo tem um, ah, no canto também inferior direito inferior superior direito nossa, nossa que ruim tem a negócio lá tarde no micu tem o pico, mano lá no canto superior esquerdo nossa nossa foi muito bem calma aí nossa a gente foi muito bem agora, mano tá bom terminando a primeira música galera, tem muita diferença aqui tem uns caras de três robôs tem uma aqui que eu não sei quem é mas é isso, mano tamo aqui num shopping tá, uma árvore de Natal música 2, galera aqui pra vocês bora lá eita, tá tipo aquela música lá da semana 4, né pra mim, né nossa clima mais de Natal mano eu não percebi que as músicas tem essa tem um clima mais de Natalino mesmo tem um vídeo mais de Natal é o Yomit Channel, mano tá aí o a mãe e o pai se mandando danar do Papai Noel tá com uma mão, né não, tá fácil é, só fui falar só fui falar, não tá, mano eu vou jogar aqui com duas mãos mesmo que não esteja fácil eu vou jogar só pra acertar tudo e a música ficou maneira pra vocês maneiro e ainda errei mas ainda erramos na última vacila que isso, cara WTF, meu que eu fiz mapa secreta WTF, meu caraca, eu acho que eu caguei nas calças muito bom que o cara tá cantando olha o Deus eu não tô entendendo mais nada eu só tô ouvindo o cara falar tá tudo escuro não tem ninguém aqui tem um limão caraca, mano eu não conheço que eu tava tomando só um de limão hoje não, mas o que que eu fiz? eu descobri alguma fase? eu estou na fase secreta? é uma creepypasta? é um Friday Night Faking.exe? eu não sei ó, eu sou a única do mundo quem descobriu isso ó, eu tomo mal sensação, mano ó, foi mal Eu ainda não tô entendendo o que ele tá cantando, mano. Corta em pedaço? Agora eu entendi. O que porra é órgãos, né? Nossa, o que foi isso, mano? Nossa, maneiro. Então é isso, galera. Semana 5 aí completa, mano. Eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu descobri alguma fase secreta. Eu não sei se na verdade eu descobri, se eu não descobri. Mas é isso, só completamos. Agora na semana 6, mano, tem aqui já um vídeo de um Playstation 1. E um carinha aqui, mano. Tá bom então, vamos lá, né? Que maneiro! Ah, agora eu entendi o negócio do videogame. Tá, tem diálogo, tá bom. Ah! Uma nova... É... Donzela, eu acho que a donzela veio para buscar o... O verdadeiro amor. Eu acho que é isso. Uma serenata entre gentlemen, cavaleiros ou senhores. É... É... Uma serenata entre cavaleiros vai decidir onde o seu coração... O seu lindo coração vai residir. Babibor! Ah, caraca. Tá. Mas como é? A gente tá com... A gente tá com... Com o carinha... Aquele negócio lá do Japão, não é, mano? É, o Japão mesmo. O que é? Tá, umas garotas aí... Bom, mas isso aqui para... Calma aí, não, pera aí. Deixa... Calma aí, não, não. Ó, deve ser isso aqui deve ser para chave do Japão. Aliás, né? Agora eu entendi, mano. Porque... É... Tem aquele negócio do Playstation 1, né? Tipo aqueles jogos que... Tem que arrumar uma namorada, sei lá. É, rei de singuleto. Tá na monte de garota... Apaixonada por esse cara aí. Parece Lucas Neto na habitante dele. Cara, que é tudo maneiro aqui. Tá tudo bem pixelado, mano. Cara, eu gosto de jogar... Quando os personagens estão juntos, mano. Deixa o episódio, mano. Vai ser o melhor episódio da série. Tomara que eu esteja trabalhando. Nossa! Maneiro! Muito maneiro! Caraca, cara... Tô pensado já na namorada... Mano, ele ficou bravo. Sei lá que ele ficou... Não tão... Não tão mal... For... Para uma... É uma... É... É uma minhoca... Minhoca feia. É, o worm é minhoca. Mas... É a hora... De você morrer... É... De eu te matar... Alguma coisa assim... Nuts... Nuts... Não sei o que é nuts... É... É a hora de eu... Atrás da sua esquerda... É isso? Não sei, mano. É... Tá na... Então... Mas é a hora de você morrer... E eu ficar com a sua namorada... Não, a sua namorada vai ser pra... Ela vai ficar comigo... Alguma coisa assim... Bambi, bambi, bambi... Bambi, bambi, bambi... 3, 2, 1, 1, go! Mano, essa música me lembra alguma coisa do Michael Jackson. Tô certa, eu não sei se eu tô na câmera. Webcana, é verdade. Nossa, maneiro! Nossa! Essa música, ela me deixa feliz. Nossa, ferrou! Tá. Morri! Morri! Morri, morri, morri! Só Deus pra me salvar... Nossa! Obrigado, Deus! Morri! Tchau! Morri, 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 morri! Morri, morri, morri! Vai! Por favor, Deus! Me ajuda! Morri, 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 morri! É, contato direto com humanos reais, depois de muito tempo preso aqui, depois de muito tempo aqui preso. É, e dela e todas as pessoas, eu vou fazer que o seu pai pague por tudo que ele fez pra mim e os outros. É, I beat you, won't make you take my place. Eu tenho que sair daqui pra, eu tenho que fazer alguma coisa assim pra sair do meu, pra, you take my, não, você pegou meu lugar, alguma coisa assim. É, você não, é, se importaria, você não, tipo, ia se importar se eu pegasse seus corpos e suas almas. Não, é, você não, você não se importaria se eu pegasse seus corpos. Mas, é, é o, é justo fazer isso. Nossa, Deus, tá cuidado, que que é isso lá atrás, mano? Pô, que estranho. Também, de novo, eu não sei se eu descobri alguma coisa do jogo, que estranho, mas vamos lá. Curta a música. Tem que ficar mais quieto, mano. Eu, vou falar toda hora, não tem como vocês curtir a música. Desculpa, eu sou um pouco da galera. Nossa, perfec. Yes! Foi! Zeramos! Curre! Zeramos! Yes! Então é isso, galera. Conseguimos zerar aqui o Friday Night Funk. Infelizmente, infelizmente, ao mesmo tempo, tá? Mas, felizmente, porque, galera, tem muito, esse, esse jogo tem muitos mods, tá? E eu vou trazer ele aqui pra vocês, tá? Não vou abandonar o Friday Night Funk, não é porque, é, eu zerei o jogo. Ainda tem a semana 7, tá? Então, mano, fiquem tranquilos. Mas, sério, cara, foi muito legal o cara trazer essa série de Friday Night Funk. Agora vai vir outros mods, pode vir a semana 7. E é isso, galera. Eu só quero desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom ano, um bom beijo e uma boa hora. Falou! Falou!